Olá, muito bom dia! Terça-feira, dia 16. E o Bom Dia Maranhão começa destacando pra você. Operação Proclamação da República fechando com um saldo de 14 acidentes nas principais rodovias que cortam Maranhão. E dados da Secretaria de Saúde do Estado revelam que quase 7% da população vive com diabetes. Mais de 3 milhões de pessoas já completaram o ciclo de imunização aqui no Maranhão. E ainda nesta edição foi divulgado o calendário de pagamento do Auxílio Brasil. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no seu Bom Dia Maranhão, que já está no ar. 7 horas e 16 minutos, 7 horas e 16 minutos. E, claro, a gente segue em mais uma edição do nosso Bom Dia Maranhão, destacando aqui as principais avenidas e o fluxo de cada uma delas. Claro, começando a semana, muita gente que já retornou para as atividades. E a gente mostra aqui com destaque as imagens da movimentação ali na Avenida Carlos Cunha, próximo à Ponte Bandeira Tribus, um equipamento importante que dá fluidez ao nosso trânsito. Nas primeiras imagens você já observa um trânsito tranquilo, pessoal que retorna aí do feriadão prolongado, mas ainda tranquilamente o trânsito nesta avenida que liga a importantes trechos aqui da nossa capital. E você pode participar com a gente no 9196 8622. Já sabe que por meio desse contato você também pode mandar a sua sugestão de pauta. Teve alguma bronca, alguma situação que está perreando você? Está chateando? 9196 8622. Você também pode fazer a sua denúncia, tá? Divide aí com a gente a situação que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, pode ser inclusive no seu município, tá? Essa distância, ela não existe. 9196 8622. A nossa produção está postos aí para poder atender você. Bom, e você também já percebeu, né? Tem novidades por aqui no nosso sistema difusora. Uma nova difusora chegou especialmente para você aí do outro lado. A TV que é a cara do Maranhão está com novos cenários, nova programação e tem muita novidade com a credibilidade e o comprometimento que você já conhece. Jornalismo com informação de qualidade, notícias em tempo real e um verdadeiro time de apresentadores e repórteres que te deixam sempre por dentro de tudo o que você quer saber. Unindo, claro, o Maranhão de ponta a ponta. Afinal, são 58 anos levando a melhor informação a todos os maranhenses. E é tempo de celebrar. Por isso, preparamos com muito amor e com muito carinho tudo isso para que você se sinta ainda mais conectado. TV Difusora, claro que tem você por aqui. Bom, são 7 horas e 18 minutos, 7 horas e 18 minutos depois de um feriadão prolongado que começou ali pela sexta-feira. Agora a Polícia Rodoviária Federal divulga então os números finais da proclamação, da operação da Proclamação da República que foi finalizado ontem, segunda-feira. De acordo com a PRF, a gente já mostra os dados, foram 14 acidentes com 18 feridos e um óbito. Esse, portanto, é um número oficial divulgado agora há pouco pela Polícia Rodoviária Federal dando conta aí da operação Proclamação da República, como eu disse ainda há pouco, iniciada então na sexta-feira e finalizada ontem. Muita movimentação então nas principais rodovias que cortam aí o nosso Maranhão. A gente já segue aqui convocando os nossos repórteres, vou começar com o Hugo Viegas, o Hugo que traz informações importantes aí sobre o andamento da investigação que tenta esclarecer a morte de duas pessoas atingidas por uma palmeira enquanto eles quebravam um coco, uma atividade tradicional do interior do nosso Maranhão. Bom, muito bom dia Hugo, esta trágica notícia que a gente vem trazendo todos os dias aqui, o desdobramento, o que a gente tem de apurado nesta terça-feira? Bom dia para você também, Kate, bom dia a todos. A Polícia Civil informou a nossa produção que está aguardando o resultado dos exames nos corpos das vítimas para poder dar sequência aí aos trabalhos. Informou também que algumas pessoas já foram ouvidas sobre esse caso. ouviu o proprietário do trator que se apresentou lá à delegacia da região e também ouviu o dono das terras lá onde o caso foi registrado. Segundo as informações, Kate, a palmeira teria sido derrubada por esse trator a mando de um fazendeiro lá da região da comunidade Bom Jardim do município de Penalva. E o que a gente tem agora, infelizmente, são essas duas vítimas, né? A senhora Maria José Rodrigues, de 78 anos, que era surda, e também o filho dela, o José do Carmo Corrêa Júnior, de 38 anos, que tinha deficiência cognitiva. Como você disse, as informações são de que eles dois estavam coletando o coco, o babassu, o tradicional atividade aqui no nosso estado, lá nessa região, quando foram atingidos por essa palmeira, derrubada por esse trator e acabaram não resistindo e acabaram morrendo. Volto com você. Obrigada, viu, Hugo? Lamentável essa situação, que na verdade, só este ano já registra pelo menos seis pessoas que perderam a vida, que foram executadas no campo. E, claro, que todas as instituições já se levantam aí, cobrando uma resposta rápida por parte do governo do estado. Sai de São Luís, vamos para a Imperatriz conversar com Emerson Pinto e também a Raquel, que já está posicionada. Por aí, Emerson, dia começando, felizmente, com notícia boa, depois de mais uma ocorrência envolvendo um bebê engasgado com leite materno, é isso? Bom dia. Exato. Bom dia, Kate. Bom dia a você que acompanha a nossa programação em todo o estado do Maranhão, aqui também no nosso vizinho, no estado do Tocantins. Foi ontem pela manhã e aí, graças a isso, o restante do feriado, né, hoje, como você disse, amanhecendo o dia também, foi só de alegria para a família que, depois desse susto, acabou tendo esse momento aí de muita felicidade em decorrência da ação de bombeiros militar dentro do batalhão e também da ação da própria família, que resolveu correr para o quartel quando viu que não tinha condições de ali desobstruir as vias aéreas do bebezinho de apenas oito dias de nascido. Segundo informações, a família acabava de chegar do hospital materno infantil, tinha chegado na residência que fica em uma rua ao lado do quartel do 3º Batalhão de Bombeiros Militar. Nesse momento, observaram que a criança estava engasgada, né, com o leite materno. E aí tem até vídeo que mostra o momento em que a família entrou correndo no quartel, gritando por socorro com a criança nos braços ali, e até chegar ali diante do Sargento Ribeiro e da Cabo Antônia, que rapidamente realizaram a manobra de desobstrução e o bebê acabou voltando a respirar para a felicidade de todos que acompanharam aquele momento ali de muita tensão, né, aquele drama ali, vivido principalmente pela mamãe, que logo após teve o bebê de volta aos braços, né, com muita alegria, com muito emocionado, né, para menos, uma situação muito difícil e acabou podendo retornar para casa, né, com essa história para contar, né, até mesmo aí quando a criança crescer, né, quando estiver grande, saber que passou por esse momento de sufoco. Mas aí, graças ao trabalho do Sargento Ribeiro e da Cabo Antônia, terminou. Tudo bem, Kate? Meu Deus, um susto para se recuperar e uma história para contar de fato. Parabéns, né, esses homens e mulheres que estão sempre tão preparados, né, e que têm treinamento especializado nisso para poder atender, né, não, Emerson? Obrigada aí pela informação e pelo final feliz também. De Imperatriz para Caxias, a gente conversa agora com a Raquel, porque por aí tem uma ocorrência envolvida um homem que morreu asfixiado dentro do carro, Raquel, como foi isso? Isso mesmo, Kate, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Ao contrário de Imperatriz, né, que teve final feliz por aqui, houve uma tragédia. Então, o homem identificado como Denilson Carvalho, de 46 anos de idade, foi encontrado morto dentro do próprio carro que estava estacionado em frente à sua residência na Rua Bela Vista, bairro Castelo Branco, inclusive nas proximidades aqui do sistema difusora. Ele foi encontrado na tarde de ontem. Segundo informações de vizinhos e amigos, Denilson teria bebido bastante, ingerido bastante bebida alcoólica na noite de domingo, durante uma comemoração, e daí, na madrugada, decidiu dormir dentro do carro e na tarde de ontem foi encontrado, segundo informações, segundo as primeiras informações da perícia, teria morrido asfixiado. Mas o laudo, a polícia civil, através da perícia técnica, aguarda o laudo final para comprovar realmente o motivo da morte de Denilson. Então, é uma tragédia, a gente lamenta muito isso. Kate? Sem dúvida, né? É claro que a gente se solidariza aí com a família. Obrigada. Vê os nossos repórteres, daqui a pouquinho eles retornam com a gente com outras informações. Bom, são 7 horas e 25 minutos. Você que está assistindo a gente, está tomando o seu café da manhã, me responde aí uma coisa. Alguma vez você já passou por algum tipo de situação de urgência na madrugada? Ou então durante os feriados? Precisou de atendimento médico e não conseguiu? Foi para uma consulta daquelas? Saiu de lá com mais dúvidas ainda? Para casos como esses, a Vitalmed pode te ajudar, porque conta com uma equipe de médicos e outros profissionais que estão disponíveis 24 horas por telefone. Isso mesmo, atendendo você em qualquer necessidade e com todo o apoio necessário. Nesse momento de pandemia ainda precisa ficar quietinho, né? Permanecer aí na segurança dos nossos lares. Aí a Vitalmed vai até você seguindo sempre todas as medidas de proteção. E além de todos os cuidados, você também pode adquirir descontos em medicamentos e consultas, tudo de forma ilimitada e sem nenhum custo adicional. Para se associar é muito simples, basta ligar no DDD 98 4020 3215. Você pode ter tudo isso, você pode ter Vitalmed. Bom, e no Dia Mundial do Diabetes, especialistas alertam para a importância do controle da doença. Para você ter uma ideia, aqui no Maranhão, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, mais de 34 mil pessoas fazem o tratamento contra a doença. A Sociedade Brasileira de Diabetes divulgou recentemente o novo número de pacientes com a doença no Brasil. Ao todo, são mais de 13 milhões de pessoas. Ainda segundo o levantamento, até 2045 a doença deverá afetar 24 milhões de pessoas. E o pior, a maior parte dos pacientes não conseguirá controlar a diabetes. Outro dado preocupante é que a doença está entre as 10 principais causas de morte, com quase metade ocorrendo em pessoas com menos de 60 anos. A diabetes que é porta de entrada para vários outros problemas de saúde. É o que alerta este oftalmologista. Diabetes é uma das principais causas de cegueira no nosso país. Tem crescido cada vez mais e pode levar cegueira de diversas formas. Pode causar catarata, pode causar glaucoma, pode causar hemorragias dentro dos olhos e vazamentos que às vezes são silenciosos. As pessoas não percebem logo no início que estão sofrendo com essas consequências do diabetes. Os casos de diabetes saltaram neste ano, com um aumento de 16% em relação ao ano passado. Só em 2021, a doença foi responsável por uma morte a cada 5 segundos no mundo. Os dados são da Federação Internacional de Diabetes. Atualmente, há uma estimativa que no mundo existam 537 milhões de diabéticos. No Maranhão, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 34.683 pessoas fazem tratamento para diabetes. A estimativa é que quase 7% da população maranhense viva com diabetes, segundo dados do Ministério da Saúde. Ainda segundo o balanço da Secretaria de Saúde, 2.399 mortes foram notificadas por diabetes entre os anos de 2018 e 2021. A diabetes pode ocasionar ainda uma série de complicações à saúde das pessoas. Entre elas, além da cegueira, também a amputação de membros e um acidente vascular cerebral. É importante que as pessoas se informem, pois estão sendo feitas ações sociais. Nós estamos promovendo esse tipo de avaliação de fundo de olho, exames de glicemia, avaliações clínicas, tudo de modo gratuito para ajudar você. Então, fique atento à programação, porque esse mês é muito especial. O mês Novembro Azul é o mês para você que tem diabetes aproveitar essa oportunidade, fazer seu exame e mudar sua vida literalmente. Enxergar bem até o último dia da sua vida com qualidade de vida, que é isso que importa. Ter saúde, né? Isso que importa no nosso dia a dia. Bom, são 7 horas e 28 minutos, 7 horas e 28 minutos. E você, a sua empresa, hein? Está preparada para esses gastos de fim de ano? Que não são poucos, né? Faltam aí pouco, falta pouco na verdade, pelo menos aí uns 50, 60 dias para acabar 2021. E esse é o momento ideal para que você possa rever as finanças do seu negócio. Afinal, tem férias, 13º salário, compra de presentes, confraternizações e, claro, que nada disso custa pouco, né? E aí você precisa comemorar com saúde financeira, sem se preocupar com as contas e os pagamentos em atraso. Você quer poupar? Agora mesmo? Então, já presta atenção que é agora, viu? Quer saber como? Investindo no Sol. Com a InvestiSan, você pode baixar em até 95% o valor da sua conta de energia. Além disso, investindo agora, o primeiro pagamento só começa em 120 dias. E o parcelamento pode ser feito em até 96 meses. E tem mais, as taxas são muito baixas, a partir de 0,74% ao mês. Quer começar 2022 com prosperidade? Investe no Sol, viu? Pode ligar agora mesmo. InvestiSan, DDD198-98577-1646. InvestiSan, eu invisto no Sol. São 7 horas e 30 minutos, eu vou para o intervalo rapidinho. Você já sabe que na volta a gente segue falando, principalmente sobre saúde. Isso porque mais de 3 milhões de pessoas já completaram a imunização aqui no Maranhão. Tenha sua participação no 9196-8622. É um instante só, eu estou de volta. 7 horas e 33 minutos e a gente segue aqui com o nosso Bom Dia, que começa sempre às 7h15 da manhã, na sua companhia, claro, né? E você, já pensou em ser dono de uma instituição financeira? No Cicobi você é dono e poderá ter as melhores soluções financeiras, como cartão de crédito, investimentos, consórcios, empréstimos e tem muito mais. Você pode fazer parte da maior instituição financeira do Brasil, com atendimento humanizado e que compartilhe os resultados aí com você. Pode ligar agora, viu? Pode conhecer mais sobre os produtos da Cicobi. O telefone é esse. DDD você coloca 99, tá? 353-265-07. Se você preferir, pode visitar uma agência do Cicobi ou então seguir lá no Instagram. Bota assim, arroba Cicobi Nordeste para outras informações. Cicobi, faça parte, você também. A gente segue agora atualizando as informações sobre saúde, né? Falar sobre saúde que é extremamente importante. A nossa equipe de reportagem foi conferir de perto a movimentação nos bares e restaurantes no primeiro feriado após a liberação do uso de máscara em locais públicos. Este é o primeiro feriado após a liberação do uso de máscaras em locais públicos. Segundo o governo, a regra foi aliviada após a baixa nos índices relativos à Covid no Estado. Nos bares da capital, o alívio dessas regras dividiu opiniões. Eu acho contra, né? Porque não está ainda liberada totalmente a pandemia, né? Mas eu sou contra a liberação porque a pandemia, muitos pensam que acabou ou não acabou, certo? Esperava mais um pouco, esperava mais um pouco para ver, porque ainda tem acontecendo mortes ainda, né? Mortes estão acontecendo diariamente. Eu mesmo perdi amigos. Então eu uso máscaras para ir ao supermercado, à farmácia, até mesmo para entrar aqui no estabelecimento, para ir ao banheiro, eu uso máscara. Porque é um ambiente fechado. Segundo o decreto, cidades com mais de 70% da população vacinada com as duas doses ou dose única, tem o uso de máscara opcional. No Maranhão, 13 municípios atingiram esse percentual. São Luís é um deles. Olha, é interessante, a gente fica mais liberto, fica mais tranquilo e tudo, mas é preciso que a gente continue se resguardando, tendo certos cuidados e tudo. Aqui é porque eu estou em um ambiente aberto e tudo, mas na hora que eu me levanto, que eu vou lá dentro para qualquer coisa, buscar um sorvete, uma coisa, eu retorno e coloco minha máscara que está aqui guardada. Apesar da liberação, cuidados como o uso de álcool ainda são recomendados. Com relação à liberação de máscara, a gente pode ficar em um ambiente externo, tá? Agora, em um ambiente interno, você tem que usar máscara, né? Porque a gente está notando que tem algumas casas na Europa, então vai repercutir aqui também, tá certo? Então, toda prevenção é viável. Muito bem, é isso mesmo. Tem que observar, né? E claro, ter prudência aí e muito bom senso. Vamos aqui de novo? Vamos conversar aqui com os nossos repórteres? Começar aqui com o Hugo Viegas, sobre imunização. Qual é o percentual que nós temos hoje, hein, Hugo? Pois é, Kate, eu estou aqui com esses dados. Inclusive, cerca de 3,37 milhões de pessoas tomaram a segunda dose aqui no Estado. Cerca de 111 mil a dose única. Isso representa, segundo a Secretaria de Saúde, quase 44% da população completamente imunizada. Ainda de acordo com o vacinômetro, nós temos no Maranhão 4,3 milhões de pessoas que já se vacinaram com a primeira dose. Na primeira dose, esse percentual é de quase 61%. Além disso, também de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, são 195.720 pessoas que tomaram a terceira dose, a chamada dose de reforço, Kate. O Hugo de São Luís é um pra Caxias, porque Caxias é uma das cidades que compreende esse percentual de mais de 70% da cobertura vacinal. É isso, Raquel? Isso mesmo, Kate. Caxias está entre as 13 cidades do Estado que conseguiu atingir mais de 70% do público de pessoas vacinadas contra a Covid-19. São exatamente 70,33% dessa população. Então, das 267.071 doses das mais variadas vacinas recebidas aqui em Caxias, o município conseguiu atingir 220.807 pessoas. Em relação à primeira dose, foi 85,95%. Em relação à segunda dose, ou dose única, como eu falei, 70,33%. Em relação à terceira dose, 9.264 pessoas. Mas, apesar desse índice positivo, a vigilância epidemiológica continua chamando a atenção para os pais dos adolescentes de 12 até 17 anos, para tomarem a segunda dose. Kate. Obrigada, Raquel. Obrigada pela informação. Lá no nosso Difusora 1, você sempre acompanha também os locais de vacinação aqui na nossa capital, que são seis, tá bom? Falar de educação agora, quer conhecer? Educação, aprender com excelência, com quem sabe, né? Melhor pós-graduação em odontologia aqui do Maranhão. Graal, viu? E aí, pensando na qualidade, a Graal traz para a classe odontológica os melhores profissionais do mercado. São mestres e doutores formados nas melhores instituições de ensino do Brasil. Oferecendo aos nossos alunos a melhor estrutura com equipamentos de última geração. A Graal possui cursos de capacitação, aperfeiçoamento, especialização e imersão. Todos voltados para o desenvolvimento pleno de suas habilidades profissionais. E as turmas já estão abertas em ortodontia, implantodontia, harmonização orofacial, odontologia estética e ainda odontopediatria. E tem muitas outras, viu? Dê um Graal aí na sua profissão? Graal pós-graduação. Fica localizada na rua Inácio Xavier de Carvalho, número 899, ali no bairro do São Francisco. Pode seguir também nas redes sociais, arroba Graal pós-graduação. Telefone é o 3235-3801. E o WhatsApp é o 8255-8689. Graal pós-graduação. Excelência em educação e saúde. Estou indo para o intervalo, já já a gente volta com a sua participação. Claro, no 919-686-22. E tem ainda o governo federal que começou a pagar o auxílio Brasil. Há um minuto só e eu já volto. De volta, de volta às 7 horas e 43 minutos. Você aí do outro lado, claro. Mais um recadinho importante. Agora a gente vai falar sobre adquirir um veículo seminovo com todas as vantagens de um carro zero. Só na Automarcas Veículos você tem vantagens de possuir um carro semi-zero. É isso mesmo. Só na Automarcas você encontra carros de zero a semi-zero. Tudo à pronta entrega, viu? E a entrada facilitada. Entrada com parcelada, facilidade na aprovação do crédito. E a grande novidade é o seu FGTS como entrada. Tá vendo como tá fácil? Lá você encontra carros de procedência e garantia que somente uma empresa com mais de 15 anos no mercado e mais de 5 mil carros vendidos pode te entregar. Semi-zero é na Automarcas Veículos. Referência em compra, venda, troca e financiamento do seu sonho. A Automarcas tá com o estoque cheinho, viu? E vários modelos pra que você possa escolher o seu. Eles estão localizados ali na Avenida dos Africanos, número 13. Mas pode chamar também no Zap. 98811 5633. Ou então você pode apontar aí a câmera do seu celular. Pega rapidinho o celular. Aí aponta no QR Code do lado esquerdo da tela, tá? Eles estão prontinhos pra poder te atender. Já aproveita e segue eles também nas redes sociais. Arroba Automarcas Oficial. Arroba Automarcas.oficial. Automarcas Veículos. Carros semi-zero. Só aqui. E a gente segue informando agora a prestação de serviços. A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamento do Auxílio Brasil que começa a ser pago a partir de amanhã, quarta-feira. Olá, Kate. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham. O Bom Dia Maranhão, o pagamento desse novo auxílio que será pago às famílias de baixa renda aqui no país. Começa a ser pago segundo previsão do Governo Federal a partir de amanhã. Portanto, quarta-feira, dia 17 de novembro. Aí o pagamento do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil será pago a famílias em situação de extrema pobreza, famílias em situação de pobreza e famílias em regra de emancipação. Aquelas já beneficiárias cuja renda em algum momento superar o limite do programa. Quem já recebia o Bolsa Família não será preciso se recadastrar. As famílias serão migradas automaticamente para o novo programa. E quem precisa se inscrever, eles devem se enquadrar nas regras. Poderão vir a receber o Auxílio Brasil. Para isso, é preciso se inscrever no Cadastro Único. O Ministério da Cidadania alerta, no entanto, que mesmo as famílias inscritas no Cadíaco Único e que se enquadrem nos critérios do programa, não terão concessão imediata ao Auxílio Brasil. Não existe um prazo definido para a realização dessa concessão. O governo também promete pagar no Auxílio Brasil um complemento para levar o benefício ao mínimo de R$ 400. Esse extra, no entanto, ficou para dezembro e depende da aprovação da PEC dos precatórios. Ainda assim, será pago apenas até o final de 2022. A partir de 2023, se não houver outra fonte de recursos, o valor volta ao benefício básico. Tá aí, então, Kate, essas são as informações, um dinheiro que será bem-vindo, principalmente aquelas famílias que têm, claro, direito a receber esse benefício, que é o Auxílio Brasil, situação econômica financeira do país muito grave ainda, gravada principalmente por conta da pandemia. Claro que vai ser um dinheiro que vai ser muito bem-vindo para essas famílias que serão beneficiadas com esse auxílio. Com informações de Eduardo Eliseira para o Bom Dia Maranhão, a gente volta com você, Kate Almeida. Obrigada, Eduardo. Chegou a hora de falar de chocolate, já estou até aqui com o meu, né? É sempre uma boa pedida e melhor mesmo é o chocolate paladino. São trufas deliciosas e com super recheio regional e também tradicional, viu? Chocolate paladino para você e quem você quer muito bem. Pode presentear, viu? Com um sabor tipicamente maranhense e deixar a vida mais doce. Nas principais lojas e supermercados, para encomendas corporativas, você já pode acessar as nossas redes sociais, chocolates paladino. Uma mordida, uma paixão. E claro, já estou com o meu e hoje é de maracujá. É uma das, tenho que confessar que é um dos melhores momentos é poder experimentar. Sempre, né? Muito bom esse de maracujá. Bom, está na hora de falar de política com ele, João Coutrinho. E agora, hein? Depois de um chocolate desse, só olhando, né, João? Estou degustando aí a Kate. Muito bom dia, João. Bom dia, Kate. Bom dia a todos. Ainda repercute, Kate, a polêmica sobre a questão da entrada do presidente Jair Bolsonaro no PL, não é? E ontem entrou Maranhão na história, né? Alguns líderes políticos lá no Congresso Nacional, inclusive a imprensa nacional, também já coloca aí que entre os pedidos do presidente Jair Bolsonaro foi a questão para que ele mudasse, né, aí o Valdemar da Costa Neta, presidente nacional do PL, mudasse o comando do partido aqui no Maranhão, que seria tirar o Josemar do Maranhãozinho, né? Entre os pedidos que incluem São Paulo e outros estados do Nordeste também. Seria principalmente para o presidente... Uma manobra? Hã? Uma manobra? É, exatamente, para o presidente Jair Bolsonaro apoiar um outro nome aqui no Maranhão, candidato ao governo, influenciado por políticos aqui, inclusive, no Maranhão. A gente fala daqui a pouquinho mais, às 1h15 aqui na TV Difusora. Muito bem, João Coutrinho, que sabe de coisa. Olha, tem a sua participação no 91968622, lá de Coroatal, Raimundo Mota. Muito obrigada, Raimundo, pelo carinho, viu? A Inajara está participando com a gente, né, Inajara? Um beijo para você, obrigada também pelo carinho. Tem o pessoal aqui também participando. Bom dia, Kate, aqui é Fafá, aqui de São Luís. Manda aí um alô para a gente, moradora do Maiobão. Obrigada, Fafá, também abraçar aqui o pessoal que está ali na rua 7 de setembro. Muito obrigada, bom Jesus. O pessoal aqui está dizendo que, inclusive, está mandando aqui denúncia. Se preocupa não que o pessoal aqui da nossa produção vai entrar em contato. Alô, carinho, beijo para você também. Muito obrigada pelo carinho. Estou indo embora, mas amanhã a gente está de volta. E amanhã também a gente consegue falar mais recados, tá? Fiquem com Deus, logo mais tem programação, você confere as notícias em todo o nosso jornalismo. Termino com imagens aqui da nossa capital. Fiquem com Deus, tchau.